Música Engraçado como que é as coisas, né? Tava aqui pensando, se as pessoas fossem eternas, se elas não morressem nunca, se elas envelhecessem até uma certa idade e depois não envelhecessem mais e vivessem para sempre. Tava aqui pensando que o planeta Terra ia ficar tão cheio, acho que a gente ia ter que se mudar para outro planeta. Agora, imagina o estrago que o ser humano já não faz do planeta Terra e ia fazer em outro planeta. Esse é o estrago daqueles, ou seja, mais um planeta devastado pelo ser humano. Tava aqui, tava aqui, tava aqui, tava aqui. Tava aqui, tava aqui, tava aqui.